Seguindo o calendário eleitoral, a partir de hoje a Justiça Eleitoral deverá fornecer o número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas aos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador, três dias após o pedido de registro de candidatura. Estes candidatos, que disputarão as eleições municipais de outubro, estão sendo escolhidos em convenções partidárias, que podem ser realizadas até o dia 5 de agosto. Com o CNPJ em mãos, o candidato já pode abrir uma conta bancária específica para a movimentação financeira da campanha e emissão de recibos eleitorais. Quando começar a movimentação financeira, os recursos recebidos em dinheiro para o financiamento eleitoral devem ser comunicados pelos partidos, coligações e candidatos à Justiça Eleitoral. De acordo com as novas regras, esse envio deve respeitar o prazo de 72 horas a partir do recebimento da doação. Os dados serão divulgados na internet.